Agora um recado da Prefeitura de Ipatinga para a grande maioria dos ipatinguenses. Se cada um separar 10 minutos, 10 minutos por dia, a força do mosquito Aedes aegypti na cidade vai enfraquecer. Olha só, é que a maioria dos criadores ainda é encontrada pelos agentes de endemias. Sabe onde, Lamonir? Não é na rua, não? Vamos ver, vamos lançar a reportagem. Os agentes de endemias vão cedo às residências para conscientizar os moradores. Eles são orientados sobre a importância da prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, da chikungunha e do vírus da zika. O seu Carlito adquiriu o hábito de verificar pelas manhãs se a caixa d'água está bem fechada para evitar a proliferação do mosquito. Ele conta que se preocupa também em manter limpo o quintal da residência. Restos de tampinha, até tampinha de garrafa se eu achar, se eu achar todas as tampinhas, copos se eu achar nos sabedos, nos terrenos, nos fundos, no quintal, junto tudo o resto de água que fica nas casas de alguma coisa, junto, copos, tudo que é coisa que eu junto, tudo que é coisa que pensar que é evitar o mosquito, aqui em casa é assim, toda a vida. O morador ainda limpa o lado de fora da casa e conscientiza os vizinhos a fazer o mesmo. Sempre, diariamente, na beira da rua, eu preocupo com cobra que existe aqui, bicho pissonhento, essas coisas. Eu preocupo limpar a beira da calçada do outro lado da rua, porque eu sempre vou tomar cuidado, não é só comigo, com as outras pessoas, mas tomo cuidado com isso também. O município de Patinga registra médio risco de infestação do Aedes aegypti, com cerca de 3,6%. O segundo levantamento deste ano foi divulgado em maio, pela Secretaria de Saúde. Essa agente de endemias pede a colaboração dos moradores para o combate ao mosquito. A gente pede para quem tem essa resistência, que deixe os agentes adentrar, para a gente fazer a vistoria necessária, olhar os locais mais propícios a dar o foco. Se tiver, a gente vai estar eliminando e orientando da forma correta, como deve ser feito. E a maioria dos focos do mosquito ainda está dentro das casas. Em ralos, nas gavetas de dispenser de água que fica atrás da geladeira, em vasos de planta, os pratinhos, e em água de animais que não é trocada corretamente no reservatório ali. Segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos de chikungunha aumentou a partir de maio em Patinga. Foram 400 notificações contra 300 de dengue. E a ação contra o mosquito transmissor está sendo intensificada nesta semana em Patinga, após a confirmação da primeira morte por chikungunha neste ano no município. Temos notado o número crescente de casos de suspeitos notificados aqui em Patinga. Então, a gente contratou o Fumacê para passar três ciclos aqui no município. Temos feito as ações de bloqueio dos casos notificados, das galerias também temos feito as galerias. Temos feito palestras nas escolas. Temos intensificado todas as ações de vistoria, até mesmo aos sábados, para pegar as casas que encontramos fechadas. Então, todas as ações que a gente está fazendo hoje é com base no número de notificados de casos, que tem aumentado muito. Já ultrapassamos mais de 3 mil casos hoje no município. Então, todas as nossas ações estão sendo feitas, intensificando todos os ramos do nosso serviço. A Prefeitura de Patinga realiza várias ações de combate ao Aedes aegypti, como, por exemplo, a limpeza em bairros. Mas de nada adianta se o morador não conscientiza e colabora na prevenção. Ele está diariamente na casa dele. Então, se ele tirar 10 minutos por dia, para estar dando uma vistoria na casa dele, ele vai notar os pontos de foco. Então, o principal é o morador. Nós precisamos da ajuda do morador, porque o principal foco está dentro da casa dele. Então, um vasinho de planta, um recipiente atrás da geladeira, a vasilha do animal. Não basta só jogar água fora, tem que passar uma bucha para retirar os ovos que ficam colados na parede. Então, a principal ajuda que nós precisamos é dos moradores. 10 minutinhos por dia, né? Ou seja, ter essa disciplina de olhar esses locais.